Se você tem dúvida da equação do segundo grau, sou o professor Marcos Torres do canal Matemática de Jesus MT e estou aqui para te dar a sua dúvida ensinando visões e dicas aí muito rápidas da equação do segundo grau. Beleza? Vamos aí para o vídeo. Então, pessoal, vocês aí que estão assistindo aí que querem ingressar aí no IFPF. Aqui nesse canal aqui eu vou dar dicas para vocês aqui para estar escolhendo a equação do segundo grau bem rápido. Tá? Então vamos lá. Então, a questão eu vou trabalhar com ela assim. X ao quadrado menos 6x mais 8 tudo igual a 0. Certo? 6x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. O que eu vou estar fazendo aqui? Geralmente o professor pede para trabalhar aqui a fórmula de pasta, né? Aquela coisa de B ao quadrado, a gente pode acertar para falar que esqueça aqui no livro. Vamos ver agora, tá? Nós vamos trabalhar com o bisuzinho do professor Marcos Torres, tá bom? Se vocês gostaram, no final, deixa o like aí, tá? Não esquecer de também se inscrever no canal para estar recebendo novas notificações de novos vídeos como esse aqui que serão lançados, tá bom? Então, vê só aqui. 8. O que eu vou fazer aqui? Você vai fazer assim. Eu quero dois números que multiplicaram e dá 8. Eu posso colocar aqui 4 e 2, né? 4 vezes 2 é 8 e 4 mais 2 é quem? 6. Eu vou ter que colocar também 8 e 1. 8 e 1, 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 1 é 9. Então, ó, aqui estaria fora. 8 vezes 2 dá 8. 4 mais 2 é 6. Então, aqui eu tenho, ó, x1 e aqui eu tenho x2. Certo? Morreu, morreu. Tranquilo? Muito fácil. Vamos para a próxima questão. Então, x² menos, vou botar aqui, 8x mais 7, tudo igual a 0. Outra questãozinha aí para vocês aí, tá? Se gostou, deixa o like aí, tá? Não esquece, não. Vamos lá. Vou pegar o 8 aqui, ó. Eu quero dois números que multiplicaram e dá 8. Eu posso colocar o 7 e 1, não é isso? 7 e 1, 7 vezes 1 dá 7. 7 mais 1 é igual a 8. Então, aqui eu tenho, ó, x1 e t1, x2. Morreu, morreu. É muito fácil aí e a gente não erra questão. Vou colocar aqui mais uma aqui para vocês, tá? Deixa eu apagar essa questão aqui para vocês e vou fazer uma... Uma melhorzinha aqui. Uma quando for assim. Se o que eu quero pegar? 2x ao quadrado menos 10x mais 12, tudo igual a 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho dois caminhos. Ou eu divido tudo por 2 ou eu faço o seguinte. Faço assim. Eu vou pegar dois números? Não. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um detalhezinho aqui. Eu vou pegar aqui uma coisa diferente. Esse 2 aqui eu vou multiplicar por esse valor aqui. Vai ficar assim. x ao quadrado menos 10x mais 2 vezes 12 dá 24, tudo igual a 0. Então, aqui eu tenho uma nova equação. O que eu vou estar fazendo agora? Eu quero dois números que multiplicado dá 24. Vou pegar as opções. 6 e 4 é a primeira opção. Vou pegar 8 e 3. 2 e 4 é a segunda opção. Se eu pegar 24 e 1, terceira opção. Se eu pegar o 12 e o 2, quarta opção. Assim vai. Beleza? Vamos trabalhar com essas aqui por enquanto. O que eu vou estar fazendo aqui para vocês? Primeira coisa. Nessa questão aqui que eu fiz, eu não multipliquei por 2. Não foi isso? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar todas elas aqui e vou dividir por 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 2 e o 2 dividir isso aqui por 2 em todos. Tudo dividido por 2, não é? Ok? Eu fiz aqui. Eu multipliquei isso por 2 e agora eu vou dividir por 2. Vamos lá. Vamos mudar uma cor aqui. Deixa eu botar uma corzinha para o vídeo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 dividido por 2 vai ser 2. Vamos ter a prova real. Quanto é 3 vezes 2? Vai dar 6. Não é isso? E 3 mais 2 vai dar 5. Beleza. Vá daí. Vamos para aqui para que eu estou. Se eu pegar o 6 vezes 4 dá 20 e... 4. Quanto é 6 mais 4? Vai ser 4 quanto? 10. Então, resposta. X1 vai ser 3 e X2 vai ser igual a A2. Vamos ver se eu vou gravar. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Quanto é 3 dividido por 2? 1 divide. E aí está. De 4 dividido por 2 vai dar 12. 1 dividido por 2 vai dar 6. Também não dá 6. E aqui vai dar 1. Quanto é 6 vezes 1? 6. 6. Vamos dar. Quanto é 6 mais 1? 7. Como é que eu vou tirar a prova disso aqui? Se eu pegar dividido isso aqui por 2, vai ficar... X ao quadrado. É isso. Menos 5X mais 6 igual a 0. Essa é a prova. 6 vezes 1 dá 6. Mas 6 mais 1 é 7. Quem senta aqui? Não. Então, está fora. Está fora. Está fora. Aqui, 3 vezes 2. 6. 3 mais 2. 5. Finalizou a questão. Aqui é uma questãozinha de equação do segundo grau para vocês. Está bom? E como a gente pode colocar isso na prática. Na prática. Trabalhar assim com vocês. É a questãozinha aqui. A menor raiz da equação dos... A equação X ao quadrado menos 4X mais 3 igual a 0. É também raiz da equação 2X menos 4 mais K igual a 0. Onde K representa o número inteiro inteiro. Qual deve ser o valor de K? Então, se ele inteiro, ele não pode ser fracionado. Tá, pessoal? O que significa dizer isso, tá? Se você está gostando, deixa o like aí no canal, tá? Se inscreve também, que eu estou recebendo novas notificações em novos vídeos. E compartilha com vocês esse vídeo, tá? Vamos lá, que vai ter mais. Para vocês aí. Então, a primeira coisa. Aplicando a regra que eu mostrei a vocês. 3, 4X mais 3 igual a 0. Vamos ao visozinho. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou pegar aqui o vermelho. Vamos lá. Aqui, ó. 3. 2 duvas que multiplicaram dá 3. Eu não posso colocar 3 em 1? Posso. 3 vezes 1? 3. 3 mais 1? 4. Então, aqui, ó. 3 vezes 1 e aqui o x2. Então, vamos perguntar. A menor raiz da equação raiz significa raiz, significa valor de x1 e valor de x2. Tendo que a menor equação é raiz dessa equação aqui. Então, esse x aqui vale isso aqui. Então, vamos substituir. Vai ficar 2x menos 4 mais k igual a 0. Como ele falou para mim, que eu teria que substituir 2 por x aqui. A menor. Quem é a menor? A menor é 1. Então, vou colocar aqui vezes 1. Menos 4 mais k igual a 0. Continuando aqui, fica 2 menos 4 mais k igual a 0. Aqui vai ficar menos 2 mais k igual a 0. Então, eu posso dizer que k é positivo, volta para cá. Negativo, volta para cá, positivo. Então, o valor de k vai ser igual a 4,2. O que eu fiz? Achei um bisozinho. Enquanto tem a menor equação, que ele pediu a menor raiz, que é 1. Substituí esse 1 no x. Multipliquei. Passei tudo por um lado só. A letra do lado do outro. Passou o primeiro grau. E finalizou esse aqui. Se você gostou, deixa o like aí agora embaixo aí para estar olhando o canal. Tá bom? Compartilha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.